Em que medida a segurança pública tem sido um tema relevante ou não nestas eleições? E não tinha um conflito armado, não havia uma guerra aqui no princípio, então tudo era a raiz da delincência. Isto vindo a acentuar, o rol das pandinhas, das maras em El Salvador, vindo a acentuar entre a década do 90 e o 2000, 2010, digamos, durante 20 anos, 25 anos, esse fenômeno teve como um ênfase muito importante em El Salvador e se cobrou a vida de miles e miles de pessoas. E gerava muito terror na população, gerava zozobra, incluso as instituições do Estado não podiam intervenir determinados territórios porque as pandinhas não permitiam o acesso de funcionários de saúde, de educação, havia exorções, havia intimidação, e asesinatos. Então, digamos, a situação de segurança não configurava um estado normal de direito no país porque as instituições não operavam e a gente não se sentia em liberdade. Bukele, no ano 2019, chega ao poder e desde esse momento os assassinatos começam a caer de maneira paulatina e clara, ou seja, de maneira sem nenhuma objeção ao dia de hoje. Mas isso tem lugar no marco de umas negociações que ele teve com pandinhas. Ou seja, não foi por arte de magia, foi porque ele promoviu, através de suas instituições de segurança, um processo de negociação com pandinhas. E isto o revelaram diferentes periódicos de investigação em El Salvador. E o governo de Estados Unidos também o ha, de alguma maneira, legitimado esta investigação através de informes onde alertam sobre determinados funcionários do governo de Bukele vinculados a grupos criminales ou crimes organizados. Então, a população que a sufrida durante os últimos 25 anos a delincência de las maras, não importa como o governo o resolviu, não importa se negociou, se lhe deu não sei quantas coisas, não importa. O que importa é que a delincência não está. E o governo tem sido muito hábil para poder diminuir as críticas e elevar as coisas positivas de sua estratégia de segurança, verdade? Então, a população tem duas coisas. Poca delincência na rua e uma propaganda comunicacional do governo que domina os canais de comunicação oficial e meios privados para fazer creer a população que esta redução de assassinatos é resultado do regime de excepção ou de políticas públicas. Mas, de fundo, o que sim sabemos que existe é negociação com pandinhas. Então, a população se sente segura neste momento, mas se sente atemorizada por o Estado. Ou seja, aconteceu de ser a violência das pandinhas a ser, digamos, o temor latente de um governo que pode reprimir. Há casos concretos e já comprovados de infiltração de narcotraficantes ou de criminosos dentro da estrutura do governo? Que autoridades do governo Bukele têm relações diretas com esses grupos criminosos? Sim, as investigações periodísticas têm revelado que funcionários do âmbito de segurança e prevenção de violência que trabalham com comunidades onde há presença de pandinhas de alguma maneira tiveram comunidade com líderes criminosos. Mas também um informe do Departamento do Tesouro do Departamento do governo dos Estados Unidos revelou vínculos com o crime organizado com o jefe de centros penais. É a dizer, o jefe das cárceles em El Salvador, de todo o sistema carcelário, se lhe vincula com estruturas de caráter de crime organizado. E a actores como, por exemplo, o jefe de Tejido Social, que é como quem está velando por acções de prevenção de violência em comunidades, também se lhe vincula com estruturas de pandinhas. Então, se há havido, não só desde o periodismo, mas desde reportes de investigação por fora do país, principalmente do Departamento do Tesouro, que han posto alerta sobre esses funcionários que podem ter algum tipo de vínculo, digamos, com pandinhas. Mas também, recentemente, foi capturada uma diputada suplente do Partido Novas Ideias que tinha vínculos com um líder de pandinha do área metropolitana de São Salvador. É a dizer, as conexões estão muito próximas, estão muito palpáveis entre alguns funcionários do Estado e os grupos criminosos. Nós estamos falando com o jornalista salvadoreio Saúl Hernandes Alfaro sobre as eleições em El Salvador que acontecem neste domingo 4 de fevereiro. Saúl, você me comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre a questão das relações de algumas autoridades do governo com os grupos criminosos narcotraficantes e mesmo de dentro dos presídios. E o Buque, ele construiu, durante o governo dele, um presídio em Tecoluco, me corrija se a pronúncia estiver incorreta, que é o maior presídio de segurança máxima do país e considerado até mesmo das Américas. E 2% da população de El Salvador está presa. Segundo o próprio governo disse, mais de 70 mil criminosos, nas palavras deles, teriam sido detidos nessa campanha do governo Buquele contra o crime organizado. Em que medida essas prisões ajudam ou mais atrapalham até no combate à criminalidade? As pessoas que têm sido capturadas? Sim. Mais ajuda ou atrapalha no combate à criminalidade isso? Essas prisões em massa? A ver, de maneira objetiva, muitas dessas pessoas que têm sido capturadas se formam parte de estruturas criminales e eram pessoas que estavam assassinando a população civil. É a dizer, aí há uma captura de delincuentes. Isso sim é certo. Mas, em função de projetar a gente que se está combatendo todo o crime e que se está deixando limpas as calles de pandilleros, o governo começou a fazer capturas de pessoas que não necessariamente tinham um vínculo com pandillas. Alguém dizia que é normal para a gravedade do que tem o salvador que exista um margem de erro, diziam, respecto a capturas que não são de pandilleros e que são de pessoas inocentes. O problema é que o governo não aceitou de maneira aberta que há capturado e que tem nas cárceles gente inocente, mas não só isso. O regime de excepção e a situação das cárceles no país tem levado a que existam torturas e mortes dentro das cárceles e dentro das pessoas torturadas ou mortas pessoas que não são ou não têm um vínculo delincuencial. Por tanto, são pessoas inocentes e, por tanto, se constituem como actos de lesa humanidade e actos de graves violações aos direitos humanos. Sobre esses casos, o governo não se pronuncia de maneira aberta e de maneira implícita o reconoce liberando de maneira periódica a gente. É a dizer, que os tribunais liberam pessoas que nunca tiveram que haver sido apresadas, mas depois existe o risco que os vuelvan a capturar. É a dizer, existem situações onde se vuelve a capturar a uma pessoa que foi liberada abaixo da lógica de capturarmos aos que podamos, projetemos um número de capturas a população e, com isso, geramos a percepção de maior segurança no país. Então, essa situação anômala levou a uma série de arbitrariedades que não contribuem para a situação de segurança pública. Agora, sobre o resto de capturados, por suposto que o fato de que se capturen a mareros, a delincuentes, por suposto que ajuda a reduzir a criminalidade, mas o assunto é que este processo não se desenvolveu de maneira de vida, ou seja, se desenvolveu a costa de a vulneração de direitos humanos de pessoas inocentes e a costa de um governo que não reconhece esses erros e que não está disposto a abrir a discussão de como corregirlos. Então, há uma persistência de seguir atuando sem rendir contas e cometendo erros, que não só são erros, são vidas humanas. Então, a isso me refiro com o fato de que se ha reducido a violência, sim, se ha reducido a delincuência, isso é inegável, mas há outro setor da população, sobretudo a população que está em zonas marginais, pobres, sem emprego, homens, que só por sua condição de classe social se sentem atemorizados a ser capturados por o ejército ou a polícia. E é possível afirmar que o crime organizado em El Salvador tem se organizado de dentro de presídios, até mesmo do grande presídio de segurança máxima de Tecoluco que ele tanto se orgulha? E é possível que alguns dos inocentes que tenham sido presos injustamente ou pessoas que foram presas por delitos menores estejam entrando no crime organizado a partir das cadeias das penitenciárias? Isso seria difícil como de confirmarlo agora não temos informação sobre isso de lo que se há informação é que normalmente as pessoas que foram liberadas das cárceles que são inocentes algumas voltem a seu lugar de a sua vivienda original e algumas deciden desplazarse é dizer migrar de um território a outro território alguns fora do Salvador outros dentro do Salvador por o temor a ser recapturados agora que isso leve a que essas pessoas formem parte de grupos criminales ou seja que como que alimenten novas filas a grupos criminales está difícil de determinar isso não ter informação como para poder confirmártelo ou seja é dizer mais bem o que se aconteceu é que a pandinha se transformou é dizer já a pandinha as maras actuavam asesinando a pessoas delincuentes do outro bando da outra pandinha há três pandinhas principais 18 revolucionários e maras albatruchas estes três tinham um conflito no território em todo o país para distribuirse em que zonas faziam a extorsão que é o cobro de dinheiro a empresas pequenas empresas ou micro empresários então nessa disputa de território havia assassinatos esses assassinatos já não tinham lugar e as as extorsões não estão altas como antes há, mas muito menos então definitivamente algo mudou é dizer a pandinha de alguma maneira foi ou anulada ou simplesmente se permitiu ser transformarse a outra coisa não que sabemos que não sabemos por que é delicado todo isso porque se bem a gente está mais segura as pandinhas já não estão atuando como antes a forma de atuando atuando a quer aportar tal conhecimento ou tal recurso para que isto seja sostenible estes tú ou não estes tú no o governo então o faz muito frágil para algo tão importante como a estabilidade do país isso é clave digamos